O temporário primeiro artista do regime do interno dispensa a leitura da reunião anterior. Considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação do parecer sobre proposições de depreciação do plenário. Projeto de lei nº 1271, de 2015, no segundo turno. Eu retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 4.821, de minha autoria. Projeto de lei nº 4.821, de 2017, segundo turno. Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar o município de Luizburgo o trecho que especifica. Autor, deputado João Magalhães. Relator, nós vamos colocar o deputado Ulisses Gomes. Agora, emite o seu parecer. Está em condições? Sim, senhor presidente. De autoria, deputado João Magalhães, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação de bem público, senhor presidente, e autoriza o Poder Executivo a doar o município de Lisburgo o trecho que especifica. Diante do exposto, o projeto encontra todos os termos legais para sua tramitação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, senhor presidente, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, conforme segue em anexo. Em discussão, o projeto, no orador inscrito, em certa discussão, em votação, o projeto. Seus deputados, que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorno a palavra ao presidente João Magalhães. Obrigado, presidente. Projeto de lei 4.725, 2017, segundo turno, da nova redação para fundo do artigo 1º da Lei 13.038, de 18 de janeiro de 1999, que autoriza o Poder Executivo do ar o município de posto, fundo, o imóvel que especifica. Autor, deputado Luiz Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsa, indagra a todos têm condições de emitir o seu parecer. Tem a vossa excelência a palavra. Autoria do deputado Luiz Gomes, o projeto de lei autoriza o Poder Executivo do ar o município, imposto, fundo, imóvel que especifica. O projeto atende todas as exigências legais. Portanto, opinamos pela aprovação desse projeto de lei na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer, não havendo que queira discutir, encerrar a discussão, em votação. Os senhores deputados, com a própria ministra como se encontra, aprovado, projeto de lei 5.409, de 2018, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do ar o município de posto, fundo, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Luiz Gomes, relator, deputado Leonidio Bossa. Sindaco relator, você tem condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Esse projeto também autoriza o Poder Executivo do ar o município de posto, fundo, o imóvel que especifica. E a nossa conclusão é pela aprovação do projeto de lei, no primeiro turno, na forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer, não havendo queira discutir, encerrar a discussão, em votação. Os senhores deputados, que a aprovação desse como se encontra, está aprovado. Projeto de lei 5.020, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do ar o município de Lavras, o imóvel que especifica. Autor, deputado Fábio Scheren, relator, deputado Leonidio Bossa. Indaco relator, você está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Tem a vossa excelência a palavra. O projeto de lei autoriza o Poder Executivo do ar o município de Lavras, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Fábio Scheren. E, como atende a todas as exigências legais, a nossa opinião pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer, não havendo queira discutir, encerra essa discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência, graças a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavatura da ata em céus dos trabalhos. A todos uma boa noite, um bom descanso, e que Deus vos acompanhe. Obrigado. Legenda a finalidade da reunião.